Ahn, reino na base O original Perdi o isqueiro de novo Ahn, nós tem muito sucesso, nós tem media envolvida Aqui na tabatinga onde tu passa tem artista E jacaré no peito é o traje do vagabundo Só rola meu nome no estado de Pernambuco Só rola meu nome no estado de Pernambuco Só rola meu nome no estado de Pernambuco Além da city é só os cara louco Tem 765 em cima do morro É os da NASA que sua filha gosta Joga buceta enquanto o meu som toca Além da city é só os cara louco Tem 765 em cima do morro É os da NASA que sua filha gosta Joga buceta enquanto o meu som toca Joga buceta enquanto o meu som toca Joga 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 jog Nós tem muito sucesso, nós tem mídia envolvida Aqui na tabatinga onde tu passa tem as testas E jacaré no peito é o traje do vagabundo Só rola meu nome no estado de Pernambuco Só rola meu nome no estado de Pernambuco Só rola meu nome no estado de Pernambuco Além da city é só os cara louco Tem sete e meia cinco em cima do morro É os da NASA que sua filha gosta Joga buceta enquanto o meu som toca Além da city é só os cara louco Tem sete e meia cinco em cima do morro É os da NASA que sua filha gosta Joga buceta enquanto o meu som toca Joga buceta enquanto o meu som toca Joga, 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 joga Joga, 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 joga... Joga Bica só pro meu som toca Tchau.